E por que que não viram, né, essa deficiência? Então aí, ó lá, né, aí pra lá tem iluminação, mas exatamente no ponto de ônibus, ó, dá um zoom aí pra vocês verem que é um ponto de ônibus, aonde tá o hospital, né, a entrada do hospital, o fluxo de funcionários tá lá, mas fica aqui, ó, no ponto de ônibus totalmente escuro, correndo risco aí de ser assaltado, de repente perder a própria vida aí por alguma pessoa mal intencionada, né. Espero que as autoridades competentes aí resolvam esse problema, né. A ordem de Z, Avenida Francisco Falcone, na altura do 1454, 1452, né, tá sem iluminação pública.